Maneira de pensar Não pede licença Come lentamente sua identidade e crença Debaixo do pano é que se esconde a desavença Quem conta a história nunca liga para ofensa Rude by sky, sempre fala o que pensa Babilônia cai, muita gente se orienta Com o midi vai, a corrente se arrebenta E o tempo vai dizer pra gente O que vai ser Se haverá de transformar A história muitas vezes mente Tudo depende Da intenção de quem contar Disseram que o povo dessa terra teria Sua dignidade independente da etnia Pra cair no ponto que a TV mais queria Castelo de areia, desfaz dia a dia Chega mais perto, vem ver Caldeirão sem fundo, ferveu As dores do mundo nunca chegam pra você Fortaleza é uma venda A democracia é uma lenda É corda que se arrebenta E o tempo vai dizer pra gente O que vai ser Se haverá de transformar A história muitas vezes mente Tudo depende Da intenção de quem contar E o tempo vai dizer pra gente O que vai dizer O que vai ser Se haverá de transformar A história muitas vezes mente Tudo depende Da intenção de quem contar O que vai ser